O que eu quero? Eu quero você todo arrumadinho. Hoje ela acordou emotiva, gente. Acordou chorando. E o Theo tá tentando consolar. Acabou? Não deu nada. Quer mais não? Não foi. Acabou? Não deu nada. Quer mais não? Não foi. Oi, gente. Boa tarde. Tô aqui com a minha Francisquinha, queridinha, toda animadinha. E ela tá juntinha. Ela tá juntinha? Ela é você. É, você. Aqui, ó. Eu e você. Quem é que tá perto de mim? Quem é? Ela é ela. Ela é você. Não, mamãe. É você. Ela tava aqui cantando, mas eu dei mole. O telefone tava com som baixo, sem o microfone. Aí eu comecei de novo. Ela tava cantando assim, ó. O que que você tava cantando? Tereza. Tereza. Da menina mais bonita, quero um beijo e um abraço. A menina mais bonita só pode ser a Francisquinha, né? É. É? Aí você deu um beijo e um abraço? Dei. Em quem? Nela. Nela ou nele? 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 Não foi do seu namorado? Não, da Dona Irene. Ah, então tá bom. Então você vai namorar o cordeiro e pronto. É isso aí. Tá certa. Por isso ele ficou bem devagarzinho. Foi, foi. Olha, Cláudia. Ele botou a amendeira, ele botou bem em cima da cama. Assim, ó. Aí ela foi bem devagarzinho. Assim, assim. Foi. Tereza e Cláudia, quando chegou a umas oito horas da noite, ela tava lá do outro lado. Caiu? Caiu da cama? Não, ela ficou lá, mas eu não abri a porta pra ninguém. E quem ficou do lado de fora? Porque ela não tinha lugar. Mas alguém ficou do lado de fora? Ficou. Você? Não, era um rapaz de cinto morro. Assim, ó. Aí quando ela viu, porque a praia não esquece, não queria ver. Aí eu disse assim, ô cara, como é que você tá fazendo uma coisa dessa com a menina? Aí ele disse assim, não, minha filha, eu não falei isso. Não, porque eu queria ir, ela tava pra dar a ela e não pro papai. É, mãe? Quer dizer, ela tava provando que ela mesma tava com as coisinhas dela. É, ela provou então, né? Ela provou isso. Né? Era. E quando ela chegou, quando eu botei a flor nela, eu olhei pra ela e disse, vai, nossa senhora. Jura, mamãe? Quando ela... Você botou uma flor? É. Você botou uma flor nela, mãezinha? E aí? Muito bem. Aí ela disse assim, come com a mocinha. Com a mocinha. O que que ela falou pra mocinha? É, mãe? Nossa, que coisa, hein? O que que será que aconteceu? É, só pode ter a consola. Gente, olha, hoje ela passou o dia bem lúcida, falando coisa com coisa, conversando com o Theo, conversando comigo. Agora, ela acordou emotiva. É, ela acordou assim, ela acordou cedo, aí ficou andando pela casa. Aí quando eu vi, eu peguei mesmo meu travesseiro e fui pra cama dela. Aí deitei do lado dela e ela começou a chorar. Aí eu fiquei vendo aquela língua, vendo a lágrimazinha dela chorando. Aí depois eu levantei pra tomar café com ela. Aí ela continuou chorando. Vai chorar não, né? Não. Aí o Theo veio. Eu senti. O Theo ficou tão agoniado que ela tava chorando que ele veio, abraçou ela. Correu pra botar televisão com besame mútil, que ela gosta, né? Nem sei se o YouTube vai cortar meu vídeo, mas vou postar. Não era no quinto do doce. Aí ela apareceu, entrou isso assim. Meu Deus do céu, foi eu. Vê o que a Gisele quer ali, filha. Ela tá atrás da cortina. Puxa, senão ela vai... Ah, gente. É muita informação. É gato, é mamãe, é Theo. É, né, Mãezinha? Né, Theozinho? É. Você botou o besame mútil pra babá? Uhum. Fui no mercado agora com ele. E ele não parava de cantar na fila. Chega, fez uma roda em volta pra ficar assistindo ele cantar Astronauta de Mármore. E ele não canta baixo, não. Ele canta alto, pra chamar atenção mesmo, pra todo mundo ouvir. Uma graça. Da laranja. É, mas você é linda demais. É a cantora mais linda que eu conheço, gente. Vocês conhecem a cantora mais linda? Da laranja eu quero um gomo, do limão eu quero um pedaço, da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. Muito bem! É, gente, é isso aí. Eu fiquei pertinho dele, né? É, né, Mãezinha? E aí ele olhou pra mim assim, ficou quieto com a mãozinha dele aqui assim, aí eu olhei e disse, agora que ele vai quebrar o morro. É, Mãezinha? Mas não foi nada. Quando eu cheguei perto dela pra mudar a murara, ela já tava pronta. É, Mãezinha? É. Gente, ó, nem tô saindo com ela, só aqui embaixo mesmo, porque nem pedi pra não ter visita, porque tá perigoso, né? A gente tem que ficar dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Hoje eu só fui no mercado porque acabou as frutinhas dela. Acabaram as frutinhas, né, Mãezinha? É. Aí eu fui comprar abacate, mamão, banana, né? E eu acho graça nela, que ela faz tudo direito. É você. Essa aqui bonitinha de verde, ó, com essa roupinha, com essa bochechinha, é a Francisquinha. E essa que tá aqui do lado é a Claudinha, é a filha da Francisquinha. Ela é a mais bonita das delas todinhas. Você. Ai, gente, é isso, olha. Bom sábado, vamos assistir Netflix, todo mundo em casa, sem rua, vamos nos preservar, né? O momento é esse, pra se preservar. Muita higiene, lavando muito as mãos, né? É. Chegou da rua, a primeira coisa que faz é lavou a mão. E... Penteou o cabelo. Penteou o cabelo, né, mãe? Tem que pentear o cabelo, tem que tomar banho, né, mãe? É, mudou, deu roupa na roupa, pra mostrar sapato. É, você toma banho direitinho? É. É? Você não se importa, né, de tomar banho? Não. Ela entrou lá nesse lugar e foi pra fazer arroz. Isso. Então tá bom. Então é isso, né? Todo mundo já deu o joinha? Não pode esquecer de dar o joinha nos vídeos das Francisquinhas. Francisquinha, tá? E eu, 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 eu achei, Cláudia, assim como se fosse uma surpresa. Jura? Aí eu cheguei pertinho dele e disse assim, meu filho, o que é que tem? Você tá aí tão, tão triste? Ele disse, não, meu pai, não tô triste não. Eu tô custando regar meus amigos e o mau pau que meu médico vai lavar e disse que vai fazer como eu sou feia. Quem falou que você é feia? Foi ele. Olha. Não fui eu. Não foi o Tel. Aí, aí, eu... O Tel acha você linda e fofinha. O Tel chama você de floquinho de neve. É. Aí eu disse, aí eu disse assim pra... A vovó é um bonequinho de neve. Eu disse assim pra ele, o dono, o dono, o vovó mandou, né? A vovó, 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 eu preciso dessa arrumação do que de roubar com ele. Tá certo. Aí eu disse, não. Tá certo, meu filho. Eu disse, não, dona Irene, eu não queria que você fosse fogo, não. Eu queria que você fosse arrumando essa questão pra poder... Oi, amor. De ter o direito de ter o guiado. Pede a maninha, pede. De ter o carro junto com elas. Tá bom, então. Então, vamos desejar bom sábado? Vamos. Amanhã é domingo, né? Início de semana. Hoje é o último dia da semana, dia de descansar. Tá certo, gente. Então, é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Faz assim, faz, mãe. Faz assim. Joinha. Isso. Olha o joinha da Francisquinha. Ó, ó. Joinha. Eee! Eee! Tchau, tchau.